Boa noite pessoal, volto a falar com todos vocês, meus amigos, aqueles que eu não conheço também, maravilhoso, eu vim reiterar um dos melhores humores do Brasil literário, é muito bom, até eu dou risada com o próprio livro que eu escrevi, vizinhos, vizinhas, não é brincadeira, é o Penta do Brasil, Chupiranga quer ser Hexas, é muito lindão, uma edição de qualidade, de qualidade, mas o principal é o que eu quero falar, ele se identifica com certas personalidades que chamam a atenção do público, quem lê, por exemplo, eu tive amigos que leram, me ligavam de madrugada e falavam, amiga, aliás, era uma advogada, Paulinho tá demais, eu tô no mundo de Chupiranga, aí apareceu uma outra amiga que era atriz de teatro, falou a mesma coisa que eu não vou repetir, aí um juiz direito que era meu amigo falou, Paulo, demais, os personagens são demais, assim vai, eu não vou contar um por um, então eu acho espetacular, o Penta é do Brasil, Chupiranga quer ser Hexa, o Penta é do Brasil, não percam, é maluquice perder um livro desse, é um livro não muito grosso, também não é muito fino, que vocês vão deitar e dar risada, ah, tem uma historinha boa, que uma síndica que era minha cliente, na época que eu fazia a advocacia, e ela falou, sabe, ela era toda séria, ela era evangélica, mas eu dou tanta risada, na hora que eu tô nervosa, eu abro umas páginas do Chupiranga e morro de rir, então eu acredito que todos gostarão, aquele beijo pra todo mundo, também se não quiserem comprar, não comprem, até agora não vendi nenhum, vem todos e presente, na primeira edição, essa foi engraçada, o Penta é do Brasil, Chupiranga quer ser Hexa, Ah, é pela editora Nelpa, e a Utopia RGV do Maranhão distribuiu no Nordeste todo, dizendo que era o melhor livro que eles tinham visto, tal, feito por um brasileiro, que eles faziam muitos livros americanos, alemães e estrangeiros, tá, então é isso aí minha gente, é isso aí, um beijão pra todos.